Olha, o motorista de 37 anos, flagrado com quase 8 toneladas de maconha em meio a uma carga de milho, passa hoje por audiência de custódia. A apreensão foi a maior do ano no Oeste Paulista. Rubens Nakato tem as informações ao vivo, está na rodovia Raposo Tavares, para explicar certinho, né, como é que foi essa ação das Polícias Federal e Rodoviária Nakato. Bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Justamente, a gente está aqui em frente à base da Polícia Rodoviária, para onde veio trazida a carreta, que estava com essa enorme quantidade de maconha, carreta que foi abordada na rodovia Lindo Bértio, em Teodoro Sampaio, posteriormente trazida para cá, quando a polícia fez as buscas e acabou encontrando, em meio a uma carga de milho, essa grande quantidade de maconha. Vamos falar um pouco mais sobre essa ocorrência. Eu estou aqui com o Tenente Oliveira. Tenente, uma apreensão, né, mais um flagrante aí, uma operação bem sucedida da polícia, que abordou essa carreta, então, já com suspeita que estaria levando aí drogas, né? Bom dia. Bom dia, sim. Foi uma excelente ocorrência, uma ação em conjunto com a Polícia Federal. Na data de ontem, é a já conhecida Rota Caipira, né, e, periodicamente, são deflagradas tais ações de combate ao narcotráfico, né, das nossas equipes do tático ostensivo rodoviário, que ontem resultou nessa prisão e na apreensão, né, de 7.830 quilos da droga maconha, né? O que chama a atenção é que os criminosos, eles tentam usar ali de artifícios para despistar a polícia, né, droga que estava em meio a uma carga de milho. Isso, é o principal modo desoperante, né, as grandes quantidades de droga são ocultadas, né, sob cargas lícitas, né, para dificultar o trabalho da polícia, né. E a polícia, por isso que a polícia tem essa expertise e está sempre de olho com essa suspeita para coibir esse tipo de crime aqui na região. Exatamente, né, o crime, ele é dinâmico, né, e usa de subterfúgios a cada dia, né, novas posturas, né, a fim de driblar aí as ações policiais, e a gente vai se atualizando e deflagrando as ações contínuas aí de combate ao narcotráfico. Certo, tenente, obrigado pelas informações e parabéns pela ocorrência, ocorrência então bem sucedida, mais uma, né, entre tantas aqui no Oeste Paulista, a gente tem um dado, Casa Grande, que no primeiro semestre desse ano foram mais de 720 ocorrências com registros aí de apreensões de drogas aqui pela região, região aí que soma com mais essa apreensão, mais de 13 toneladas de drogas retiradas aí de circulação, então, né, um trabalho conjunto, polícias militar, civil e federal garantindo aí a segurança da população e, claro, nesse combate ao crime, Casa Grande. Exatamente, isso é fundamental, a gente está observando as imagens aí da carreta, né, que estava recheada de maconha e a história é sempre muito semelhante, né, sempre tem um artifício para tentar esconder, sempre são veículos com grande volume de transporte e, claro, o trabalho da inteligência, até porque, pessoal, a gente sabe que a polícia não vai fazer uma parada extremamente aleatória, né, quando faz uma abordagem já tem indícios que possam mostrar realmente que ali tem algo de errado, muitas das vezes, claro, eles conseguem, eventualmente, talvez não tenha nada, mas de maneira geral não dão ali bote em falso não, sabem muito bem, entendem, né, a expertise que eles têm em relação a essas abordagens acaba ajudando bastante em outras grandes apreensões. Obrigado, viu, pelas informações ao vivo.